parecido, né? Fábio Vanguard, Fábio Vanguard, não é certo, vamos deixar uma coisa clara, não é certo, a boca pequena tá dizendo que ele vai ficar como vice, acho um puta vacilo, tá ligado? Acho um puta vacilo, por quê? Os caras tão falando assim, não, mas o Ricardo Nunes tem a máquina pública, que vai ir embora, eu falo, mano, na boa, o Boulos vai chegar como o candidato do Lula, o Boulos vai chegar como o candidato do Lula, e o Ricardo Nunes, se ele chegar como o candidato do Bolsonaro, vai ficar estranho no mínimo, no mínimo estranho, porque ele é um cara que até outro dia tava rechaçando esses bagulho, tá ligado? Por isso o Ricardo Salles era melhor, acho o Ricardo Salles o melhor candidato? Não, tá ligado? Mas, para vencer Guilherme Boulos, pra mim ele é o quesito pô, vencer Guilherme Boulos, acho ele o melhor, tá ligado? Mas olha só o que Guilherme Boulos, aquele danadinho, estava aprontando, porque quando eu falo que a campanha do Guilherme Boulos já começou, nego acha que eu tô de brinques, tá ligado? Nego acha que eu tô de sacanagem, porque eu falo sempre assim, eu falo, mano, a campanha do Guilherme Boulos já começou, vocês estão de brincadeira, vocês estão achando que a rua é rede social, a rua não é rede social, tá ligado? Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem melhor aqui, ó. O que Guilherme Boulos fez? Ele foi, parece que, pra linha 9, que se eu não me engano, é aquelas linhas que é... tipo a linha amarela, ela não é privatizada, não sei se nesse caso conta como privatizada, eu sei que não é o Estado em si que tá cuidando. Provavelmente ele foi lá pra dar um esculacho na linha, olha só o que aconteceu, trombou lá um usuário, ó. Presta atenção no que o Barba do lado esquerdo aqui vai falar pro Guilherme Boulos, que está do lado direito. Quer dizer, eu acho que tem melhor ali a linha do Barba do lado Jundiaí, própria Jundiaí. E vocês, meninas? A assessora A assessora malandra, despertona Já que esse senhor não vai dar pra usar Já que esse senhor não vai dar pra gente usar ele E a assessora falou, e vocês, meninas? Meninas, o que vocês acham, meninas? Entendeu? Mas, ó Pessoal de direita vai pegar esse vídeo do Guilherme Boulos aqui E vai falar assim Olha lá, Cleide O Guilherme Boulos tentou lacrar E foi lacrado Ou foi não sei o que E não sei o que lá Mas, mano, pega a visão do que eu vou falar agora, nego O Guilherme Boulos Não é ano de eleição Certo? O ano de eleição é ano que vem E o Guilherme Boulos está dentro de um trem da CPTM Você entendeu? Você entende o que significa isso? O Guilherme Boulos está dentro de um trem da CPTM É isso O Guilherme Boulos está do lado de quem agora? Do povo O Guilherme Boulos está tomando comida de rabo Do povo E o Guilherme Boulos está ouvindo a comida de rabo de quem? Do povo É isso que esse pessoal cabeça de nós todos Do pessoal da direita Não consegue enxergar Não consegue enxergar A campanha do Guilherme Boulos não começou agora Agora tem que estar batendo cabeça Quem está batendo cabeça agora É o que? Ricardo Nunes está batendo cabeça Daqui a pouco Vinícius Poit Dizem que Kim Kataguiri É provavelmente o candidato do PT Que eu duvido que o Guilherme Boulos Que o PT não vai botar um candidato Eu estou apostando que vai Tá ligado? Mas o Guilherme Boulos Já começou a campanha dele Aí quando eu falo assim Eu falo Mano Esses caras Já estão em atividade a maior cota Tá ligado? Na vila os caras já estão em atividade a maior cota O pessoal do projetinho Eu tenho um projeto hein Cleide Eu tenho um projeto Eu tenho um projeto A galera que tem um projeto Já está em atividade a maior cota Entendeu? Então tipo assim mano Tem que ficar Tem que ficar veaco com esse cara E por isso que eu falo que o Ricardo Salles Era a melhor escolha Porque você pegando o Ricardo Salles Você transformava num Bolsonaro versus Lula Que querendo ou não Como já diria velho Olavo de Carvalho Se tem uma coisa que a gente ainda não tem na direita Nesse Brasil ainda é uma direita E esses caras são esquerda Esses caras são esquerda desde muito antes de eu nascer Esses caras são esquerda há 60, 70 anos Direita tá no embrião Tá no esperma ainda a direita Nascendo agora aqui Então o certo é o que? Pegar o Ricardo Salles E falar assim Mano esse aqui é o candidato do Bolsonaro Pegar o Guilherme Bolsa Porque ele vai usar isso Ele vai Por mais que ele já esteja fazendo a campanha dele agora Por mais que ele já esteja correndo atrás agora Ele vai Falar assim Eu sou o candidato do Lula E o Lula vai falar Esse é o meu candidato Cravo o que eu tô dizendo O Lula vai chegar e vai falar assim Esse daí é o meu candidato Isso aqui vai levantar a mão dele E o carai Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito É nóis Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo É nóis